Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rad, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E chegou aí o Playstation 30 anos, a Sony preparou algumas coisinhas que vieram no console Que pegaram tanto a nostalgia da galera, principalmente um easter egg que tá rolando no Playstation 5 Se você não testou, vou falar aqui pra você testar ele agora E vamos falar disso né, vamos falar do vídeo especial de 30 anos que a Sony lembrou um pouquinho de Bloodborne Nada demais né, mas lembrou do nosso querido Bloodborne E vamos falar também de um possível anúncio de GTA, muita gente tá cogitando esse anúncio pra hoje Tá, então pode ser que saia, pode ser que não saia né, pelo menos vamos ver Se esse vídeo tá no ar aí é porque não saiu nada, senão vai ser o vídeo de GTA no lugar Então vamos falar dessas notícias aí que tão rolando, antes de mais nada não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal E clica aí na descrição pra você correr o Playstation 5 Pro, vambora pro vídeo Então galera, vamos lá, a Playstation primeiramente ela anunciou uma coisa secreta aí no Playstation 5 O que que acontece, se você atualizou o seu console e você for lá e desligar o Playstation 5 e ligar ele novamente Você vai ter uma pequena surpresa Se você não fez isso, pausa o vídeo e faça Que eu acho que é legal você ter a surpresa pela primeira vez caso você ainda não saiba disso Mas basicamente ao ligar o Playstation 5 você tem essa tela de inicialização aí ó É, isso aqui me pegou bem na nostalgia galera O Playstation 1 foi o meu primeiro console Foi o console ali né, que eu realmente tive assim em casa Porque eu fui ter mais contato com jogos de outras plataformas Principalmente o Super Nintendo Foi um dos que eu tive naquela época ali, contato Por causa de amigos etc, as vezes eu trocava console e por aí vai E depois eu tive mais acesso em emulador Mas meu primeiro console mesmo, aquela lembrança de ter um primeiro videogame Eu me lembro, foi o Playstation 1 com CD de demonstração Ali que tinha aquele fundo preto né, o CD de demonstração Nossa, isso aqui me pega muito da nostalgia isso aqui A gente que já tá ficando velho, a gente olha pro passado e fala Nossa, essa época era boa, a gente não tinha preocupação de nada e tal Você olha pra isso e fala, cara é legal, pega um pouco na sua emoção Você que viveu a época do Playstation 1 aí Né, você é um pouco pego por isso aqui Foi legal o que a Sony fez, foi legal né Foi um especial bacaninha né, de 30 anos aí Exibindo essa inicialização no console dela Confesso que eu fiquei feliz ali Mesmo sendo um negócio muito simples e bobo Pra gente que teve lá na época o console Isso é um negócio muito bacana E aí, a Sony lançou um trailer também de 30 anos Mas também ela lançou algumas temáticas pro console de 30 anos Que eu achei legal também Vamos dar uma olhada antes da gente ver o trailer aqui Vou mostrar pra vocês Bem, no menu inicial do Playstation 5 né Você pode vir aqui em configurações Vai ter aqui ó, aniversário 30 anos do Playstation E você vai poder escolher a mudança de aparência e som também Tá, então a gente tem do aniversário 30 anos Playstation 1, 2, 3 e 4 Vamos dar uma olhada nesses temas né Pra vocês verem como é que eles ficam Esse aqui é o tema do Playstation 30 anos tá Ele fica ali com uma logo ali em cima né Deixa eu colocar aqui que o Peppa Pig ele dá Ele dá um contraste, dá pra gente perceber um pouco melhor Aí como é que tá o negócio né E esse daqui é o primeiro menu né O segundo menu que a gente tem aqui de 30 anos É a versão de Play 1 que é extremamente nostálgica Só as cores já são nostálgicas né Já vem aquele cor acinzentado E ele coloca aqui em cima né O nosso querido Playstation 1 Fat Que esse foi o meu primeiro inclusive Então isso aqui foi mais legal pra mim ainda Eu não cheguei a ter o Slim na época Eu tive esse Fatzão e como ele dava problema depois de um tempo né Eu lembro que até a tela de inicialização ele travava às vezes Tinha que colocar de cabeça pra baixo Eu não lembro, não sei se o Slim tinha esse problema Mas o Fatz tinha né E isso aqui é realmente lindo É esse tema aqui que vai ficar inclusive aqui no meu console Mas vamos ver os outros né E eu não sei se esses temas eles vão sair galera Se eles vão ficar por um período Eu espero que não Espero que deixe aí né Deixa aí Sony Deixa esse tema aí, ficou legal Aí a gente tem o tema Feito em relação ao Playstation 2 também Muito bacana Muito legal Tá E pega Pega muita A galera também que já tá Engraçado né Com o Playstation 2 Hoje a galera tudo já tá velha também Vem demais já A galera que foi o primeiro console Primeiro contato com o Playstation 2 Bem curioso ver isso né Hoje o Playstation 2 já é retro né E a gente tem aqui também né Agora a gente vai indo pra As versões um pouco mais recentes O Playstation 3 que pra mim ele tem um visual Um tanto marcante Essas ondinhas do Playstation 3 Elas são bem marcantes E eles me lembram problemas Porque eu acho o menu do Playstation 3 Uma das piores coisas que já teve nos jogos aí né Eu tive o 360 Depois que eu fui ter o Playstation 3 E até hoje eu me perco nesses menus do Playstation 3 né Ainda bem que no Playstation 4 e no Playstation 5 Pra mim eles evoluíram bastante Hoje é ótimo né Pra mim é bem usável né Mas no Playstation 3 era um dos piores Meu irmãos Essa ondinha realmente me relembra o Playstation 3 Ao PSP ou PS Vita também que parece Enfim né E a gente tem aqui agora também a versão Que não fica tão diferente assim Que é a versão de Play 4 Que ele fica com essas ondinhas aí Em memória aí Ao Play 4 também Então esses são os temas aí Que você pode colocar no seu console Basta você atualizar Aí você pode ver esses easter eggs E ficar com esses temas aí Eu no caso aqui Eu vou voltar pro melhor tema de todos né Não tem como Não tem como Isso aqui é o melhor tema Isso aí é o Playstation 1 na veia Brabo demais Tá Enfim Basicamente é isso Vamos dar uma olhadinha agora no trailer logo Porque né Vamos ver aqui que ficou bacana Vamos ver porque a Sony lembrou Do nosso querido Bloodborne né Contém spoilers A Sony gosta muito de Horizon né Cara É muito louco Deathzão The Last of Us Kratão aí brabo Ico Shadow of the Colosso Uncharted Zão aí Eu nessa altura do trailer Eu já tava Mano Será que a Sony vai esquecer dele Do brabo A ação Colocaram um COD Legal Fifão Fiquei o que Dash Não sei Fantasia Medo Batmazão aí Mano Brabo Colocaram Lara Croft Legal Ó É sobre alma Olha o nosso bonito Demon's Souls aí Quando eu vi isso aqui eu falei Eles só vão colocar isso aqui Ínfamos Confusão Nostalgia Eu gostei que eles Tipo Eles não ficaram de birrinha Né Tipo Ah tem franquias que hoje Não é mais da Playstation O próprio Crash Então não ficaram com essa birrinha Colocaram os jogos Porque eles estão lá no Playstation também Eu achei legal isso Honra Caos Exploração Ritmo Competição Determinação Velocidade Travessura Olha Olha ele aí Que coisa linda Esse take Aqui ó Olha essa cleric Bicha É sobre persistência É isso que é Bloodborne Persistência Persistir Pra você conseguir chegar Nos seus objetivos E a persistência De todo ano Tá pedindo Update A 60 FPS A Sony lembrou de nós Né E foi o último Ainda Legal Playstation E é isso Nessa comemoração aí De 30 anos Da Sony Achei bacana Achei divertido E gostei Que eles lembraram Do Bloodborne Muita gente Galera Vamos combinar Uma coisa Parem de ser assim Muita gente já começou A cogitar coisa de Bloodborne Por causa desse trailer Que não tem nada a ver Tá Eu acho que a Sony Tem medo De fazer mais coisinhas Do Bloodborne Porque a galera Fica muito eufórica Eu lembro que uma vez Eu não lembro qual foi o assunto Mas ela postou alguma coisa No Twitter Falando tipo Ah tô jogando Bloodborne Alguma coisa assim O perfil da Playstation A galera ficou maluca Que eles deletaram o Twitch Então Eu acho que a Sony Fica com medo De postar coisa de Bloodborne A gente tem que começar A fazer psicologia reversa Ninguém pediu Remastered Horizon Ninguém pediu remake De Until Dawn Parem de pedir Bloodborne Que a Sony vai falar Vamos fazer É isso que tem que fazer Enfim Basicamente é isso aqui Muito legal esse trailer Eu gostei bastante Tá Ainda mais lembra O nosso querido Bloodborne Enfim Vamos aí pra nossa Segunda parte do vídeo Vamos falar de GTA 6 Que A Rockstar Atualizou O perfil dela A playlist dela Com um vídeo novo Tá E A gente tá cogitando Ter um trailer hoje Talvez na TGA Não sei Pode ser que não tenha Nada também Mas vamos dar uma olhada Aí pra gente ver Eu tenho que fazer Duas versões Tem que fazer uma versão Com zoom Não sei Então né Acontece aí Que Teve uma playlist Da Rockstar E essa playlist aqui Como vocês podem ver Ela tá Atualizada Hoje Ela tem o vídeo Da Rockstar E ela foi atualizada Hoje No dia de hoje Aqui E a galera Já começou A cogitar Aqui Que O pessoal Tava falando Que devido A atualização Ainda não Comeram A Rockstar Está prestes a ser lançada Uma atualização No GTA Online E por isso Pode ser que esteja Batendo com o dia De hoje Pra mostrar Algum trailer De GTA Então Pode ser Que a gente tenha Algum trailer De GTA Nos próximos dias Pode não ser hoje Mas pode ser Nos próximos dias A gente ainda não sabe Como que ela vai fazer Esse esquema Assim Eu arrisco a dizer Que esse trailer Pode ser até hoje E que não vai demorar Muito a aparecer Vocês lembram Quando eles colocaram Programaram Pra aparecer O trailer novo O primeiro trailer Do GTA 6 Que os caras Conseguiram vazar Antes Então a Rockstar Eu acho que ela Não vai upar Um trailer Com muita antecedência Se tiver algo Com medo De isso acontecer De novo Então eu acho Que ela já atualizou Pra liberar alguma coisa Talvez Hoje mesmo Então Basicamente É isso daí Que pode acontecer Em breve Não sei se ele vai Aparecer no TGA Caso não aparecer Nos próximos dias Pode ser Que realmente A corra dele Aparecer no TGA Mas a gente Que a Rockstar É Eu acho Que ela vai Dropar o trailer E boa Vale mencionar Que isso aí Já aconteceu antes Na época Do Summer Game Fest Eu acho Que o Aldering Ainda tava Pra lançar Acho que era O Aldering Ainda tava Pra lançar E a galera Viu que a Fansoft atualizou Ali A playlist deles E teve Aldering No Summer Game Fest Então isso já Aconteceu antes E é plausível Que aconteça Agora com o GTA 6 Vamos ver Porque mano Isso aqui para a internet Não tem como E a gente vai fazer Vídeos e vídeos Sobre um trailer Se tiver conteúdo legal E é isso Espero que você gostasse De esse vídeo Meu povo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo E até a próxima E tchau tchau